Nessa temperatura, humanos só conseguirão viver no topo dos Alpes, Himalaia, Andes, Antártica e Ártica. O resto do planeta é inabitado. E chegando a 3, 4 graus é a sexta extensão de estresse. Em 2018, o painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, publicou um belíssimo relatório mostrando o que aconteceria se a temperatura atingisse 2 graus. Várias coisas, várias coisas gravíssimas. Uma delas, extinção de praticamente todos os recifes de corais do mundo. Aí, na COP26, em 2021, em Glasgow, na Escócia, 696 países assinaram a COP26, que é não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 grau em 2050. E, de repente, o que aconteceu no segundo semestre de 2023? Atingiu 1,5 graus. Isso que explica por que no mundo todo, final de 2023, mas principalmente em 2024 e começo de 2025, se batemos todos os recordes de eventos extremos em todo o mundo, ondas de calor, chuvas excessivas, secas, incêndios florestais. Por exemplo, vamos pensar o Brasil. Em setembro de 2023, tivemos uma super cheia do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul. Foi um recorde. Depois tivemos, em maio, um ano atrás, a maior chuva da história do Rio Grande do Sul. 184 mortes, milhões e milhões de pessoas afetadas, mais de 80 mil pessoas perderam suas residências. Tivemos a maior seca da história da Amazônia, de 2023 até 2024. Tivemos uma super seca no Cerrado e no Pantanal, também tão forte quanto a seca em 2020. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro e também no Brasil. Isso é porque a temperatura chegou a 1,5 graus. A temperatura poderá atingir até 2,5 graus. Ela vai passar de 2, vai ficar entre 2 e 2,5. Se isso acontecer, até lá a gente dispara inúmeros que a gente chama pontos de não retorno. Eu já mencionei um aqui, os recifes de corais. Tem mais de 25 pontos de não retorno. Eu vou mencionar só alguns inicialmente aqui, que são muito graves. A Sibéria, o norte do Canadá, o norte do Alasca, o solo é congelado há dezenas de milhões de anos. E tem um nome em inglês, permafrost. Permanentemente frost, congelado. E quando congelou, armazenou uma gigantesca quantidade de gases de efeito estufa. O gás carbônico e o metano. Se a temperatura passa de 2 graus, vai liberar até 2100 mais de 200 bilhões de toneladas desses gases. E um outro ponto de não retorno perigosíssimo é a Amazônia. Se atingirmos o ponto de não retorno da Amazônia, tem a autodegradação da floresta, mas nós podemos perder até 70% da floresta amazônica até 2100. Isso vai jogar mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Vão perder a maior biodiversidade do planeta. A degradação da biodiversidade gera um enorme risco de epidemias e pandemias. Passou do ponto do retorno do solo congelado, permafrost e da Amazônia, nós jogamos mais de 500 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Torna-se impossível reduzir a temperatura e nós chegaremos a 3 a 4 graus em 2100. Isso é gravíssimo. Nessa temperatura, humanos só conseguirão viver no topo dos Alpes, Himalaia, Andes, Antártica e Ártico. O resto do planeta é inabitável. Quando o nosso corpo não consegue perder calor, idosas e idosos, bebês, crianças de menos de 50 anos, pessoas doentes, só sobrevivem meia hora. Adultos e adultas, duas horas. É um planeta inabitável. Mesmo com 2 graus, a gente já extingue um grande número de espécies dos oceanos, da Amazônia, das florestas tropicais, de todo o mundo. E chegando a 3, 4 graus é a sexta extinção de espécie. Agora, primeira vez na nossa história, a COP climática no Brasil. Novembro, em Belém. Por favor, vamos todos lutar muito para essa ser a mais importante das 30 COPs. Todos os países, começando com China, que é o país que hoje mais emite, Estados Unidos, que não estará na COP 30, é o segundo emissor. Índia, o terceiro. O russo, o quarto. A União Europeia é o quinto. A Indonésia é o sexto que passou o Brasil. O Brasil reduziu o desmatamento. O Brasil é o sétimo. Vamos todos esses países chegar ali e todos vamos zerar as emissões no máximo em 2040. Portanto, é isso que eu quero deixar essa mensagem. Vamos transformar a COP 30 na mais importante. E sim, o Brasil, primeiro país do mundo a zerar as emissões. Podemos totalmente zerar as emissões até 2040. A Indonésia é o Brasil.